Prazer aí, Holanda! Confesso que não te conheço muito bem. Ora, mas como assim, Brasil? Somos tão famosos pelos nossos moinhos do evento. E sabia que tivemos a guerra mais longa da história, além de ter comido o nosso primeiro-ministro? O quê? Pois é, essa guerra durou 375 anos e aconteceu nas ilhas Síria. Que papo é esse de comer o primeiro-ministro? Esta guerra durou poucos meses, na verdade, mas nunca houve um tratador de paz oficial. Mas oficial de paz, a galera simplesmente esqueceu da guerra. Eu acho que estamos desviando de um assunto muito importante. Não foi a guerra mais longa, mas também a mais pacífica. Não houve um disparo, uma morte sequer, nada. Comeram tipo... Não, não, o Poporos comeu cada pedacinho dele. Meu Deus, comeram mano de garfo e faca. Um não, dois. Comeram irmão também. Não me leve a mal, mas é bom a gente parar de se falar agora mesmo. Hum, que delícia. Nossa, hum. Tô na maioria caprichando churros hoje, hum. Vamos falar, Brasil. O que é isso aí na tua mão? Ah, tá. Nossa, isso aqui é um negócio de churros. É uma delícia. Nossa, melhor que o da esquina, hum. Pode ser, pode ser que esse Brasil, eu não esperava que conhecesse isso no seu país, com o nome de churros. O nome é meio divulgástico, de passagem. Caralho, Portuga. Que que foi, hein? O pau-brasil aí tá pegando cupim? Fala tu como tu chama essa parada aí na tua terra. Bom, pois bem, fique sabendo que esse doce recebe o nome de loura recheada. Não, 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 não. Não é possível. Na verdade, Brasil, eu já esperava isso de você, porque você tá sempre a gozar. Ah, pá, puta que pariu. É o seguinte, tá, olha, não é que você é chato, é que todo mundo reclama que você só fica um pouco puto quando você fala de comida, sabe? Maque, razão, maque, todo bando da mentira. Então quer dizer... Então quer dizer que se eu mudar uma receita tua... Você não vai com a pistola. Por quê? Mas claro que não, mi caro, claro que não, prometo. Certeza? Absolutamente, seguro. Fechou, então. E aí, bora comer uma pizza? Ah, pizza, maque, bela, maque, bela, obviamente, acerto. Beleza, olha aqui. Essa aqui é de abacaxi com melancia, feijoada e com borda de chocolate. Não, Brasil, não tá vendo? Pizza com feijoada completa, mas não tá vendo, não tá vendo. Tudo bem, tudo bem. Vamos deixar essa pizza maluca pra lá e partir pra alguma coisa mais basiquinha. Que tal a pizza marguerita? Ah, pizza marguerita, clássico da Itália, obviamente, acerto. É, quer dizer, não é a tua mão, Brasil? É, ketchup, pra colocar a pizza. Ketchup, pra botar, é, é, la pizza? É, sim, ferrou. Filha de uma puta na cara... Então, como é que vocês falam burboleta? Ah, burboleta, se papilão. Ah, que chique, nossa... Chimeco, hein? Ah, tem uma bem, bem, bem fácil, bem, bem, bem fácil mesmo. É, surpresa, sé, surpresa. O barco de maquilão? Tem certeza que ele não está xingando a gente? É, não é que, peraí, não. Ah, ah, tem uma bem fácil mesmo. Se ambulância, se ambulância. Aí é o barco de maquilão. Ele sempre foi assim? É pior na segunda guerra, confia. A imagem nossa aqui é minha, eu e o Vector, que não joga Minecraft de PC. Portanto, o personagem dele vai ficar assim. O Drovã fez dois países, eu fiz só o Brasil. Será que ele fez o game? É, e o Vec fez a Alemanha perfeitamente. Com perfeição. Afinal, ele está fazendo um curso de Alemanha. Então, já já temos professor de alemão. Danco! E bem, pessoal, deem o seu like, curtam, compartilhem se gostaram do nosso trampinho trabalhando como outros países, fazendo os memes do Oi Pedro da Rar. Então, até o próximo vídeo. E que realmente esses memes de Minecraft fiquem imortais. Eu acho que vamos ter que parar agora, antes que a Alemanha domine o Vector. Sou feliz! Turururu... É pior na segunda.